E aí, como é que vocês estão? Galera, mais um vídeo aqui no Futebol 2024, vamos continuar a nossa saga aqui em busca do Chevchenko Legend e Épico, essa cartinha agora que vem com essa questão do ímpeto, né? Uma cartinha diferente. Igual eu falei com vocês um tempo atrás, eu gostaria que esse Chevchenko fosse uma cartinha big time e tal, só que aí a Konami mudou as questões e mandou tanto o Chevchenko, quanto o Totti, quanto o Snyder, mandou eles aí tipo Legend e Épico com ímpeto, que são aí as novas cartas, né? Como se fossem aqueles Iconic Moments, aquelas cartinhas rosas que tinham no Futebol, no PES, né? Tinha no PES 2021, por exemplo. Deixa eu prosseguir aqui. Tomara que a gente não perca muito, tomara que não demore muito pra gente conseguir tirar o Chevchenko, a gente já fez um super pack opening, fizemos um pack grande, tiramos bons jogadores, mas por enquanto, nada aí do Chevchenko. Tá aqui jogadores especiais pra pessoas especiais. Galera, é o seguinte, a gente tem um grupo no WhatsApp só pra membros apoiadores, quem quiser participar, só virar membro aqui do canal. Tem um botãozinho no YouTube, seja membro, de vez em quando ele aparece como aderir. Você assina aqui no canal, manda seu WhatsApp nos comentários que a gente já adiciona no grupo. Aí quem quiser patrocinar o canal também e tal, e tem gente que tem inscritos aqui no canal, que viraram membros e não participam do grupo lá, porque, tipo assim, eles não querem participar do grupo do WhatsApp. Eles viraram membros apenas pra ajudar o canal e tal. Quem quiser ir, fica à vontade também, agradeço demais, mano. Inclusive, esses vídeos de pack opening aqui, o pessoal sempre tá ajudando, sempre tá fortalecendo. E quem já é membro, sempre fortalece aí com essa questão, né, de ser assinante do canal. E a gente tem um grupo no WhatsApp da Resenha, um grupo da Zoeira. Quem quiser participar, só pedir o link atualizado aí nos comentários que a gente manda assim que possível. Deixa eu prosseguir aqui, jogadores especiais para pessoas especiais. Deixa nos comentários aí, galera, quantos packs vocês fizeram, quantos jogadores vocês conseguiram tirar dessa caixa, caso vocês tenham feito packs. Muita gente já comentou comigo que conseguiu tirar... Por exemplo, teve inscrito aqui do canal que tirou o Tchavchenko de forma gratuita. Teve inscrito aqui do canal que tirou o Snyder de forma gratuita. Teve inscrito aqui do canal que tirou o Tote de forma gratuita. E teve um inscrito que comentou comigo que ele gastou 1.700 moedas, mais um giro grátis, e tirou o Tchavchenko e o Snyder. Aí, tipo assim, como ele queria o... Ele tirou o Snyder primeiro, e depois o Tchavchenko. Aí, como ele queria só o Tchavchenko, ele foi e parou. Aí, tipo assim, ficou... Ele rodou poucas vezes, né, mano? Pra ele foi vantagem, entre aspas. Deixa eu começar aqui com os packs de 100 moedas normais. A gente tentar 1 por 1. Mas, dependendo do jeito que for, aí a gente tenta aqueles packs de 10 jogadores por 900. Pra ter aquele descontinho, né? E ver também se a gente consegue tirar o Tchavchenko numa leva dessa de 10 jogadores. Jogador aí do Campeonato Italiano. Três estrelas, dá pra começar o vídeo daquele jeito. Galera, é o seguinte, quem é inscrito aqui no canal, tô ligado que já chega deixando o like. Quem não foi inscrito ainda, puder fortalecer deixando o like, se inscrevendo, me ajudando a compartilhar esse vídeo. Confira aí se o sininho da notificação tá ativo. Isso aí ajuda demais também. E qualquer dúvida ou sugestão, pode colocar nos comentários que eu tô respondendo todo mundo assim que possível. Tiramos aí o volante da Lazo, grande Rovela. Vai melhorar demais nosso time. Conome tá de zoeira. Deixa eu prosseguir aqui. Fazer nossa mandinga aqui no Tchavchenko. Não tá tendo, né galera, rodada da Série A. Provavelmente por causa das datas FIFA. Acho que tá rolando um jogo ou outro da Série B. Aí eu gosto de fazer pack open comentando sobre a Série A e tal. Não tá tendo os jogos. Mas deixa aí nos comentários quem que vocês acham que vai levar esse ano. Se vai ser Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Grêmio. Quem que vocês acham que vai ser o campeão brasileiro. Eu sou cruzeirense. Mas esse ano, tipo assim, eu dos que tem chance de ser campeão. Eu prefiro que o Botafogo seja campeão. Vamos ver aí se eles vão conseguir manter as vantagens e tal. A vantagem boa que eles estão tendo. Eles estão jogando bem. Pena que o Tchikin Soares, o matador, machucou, né? Inclusive, galera, tem vídeo aqui no canal da gente contratando o Tchikin Soares por GPs. Evoluindo ele no máximo e testando. E tem vários vídeos que a gente utilizou ele. A cartinha dele é realmente muito boa. Depois se vocês quiserem pesquisar aí dentro do canal Tchikin Soares. Tem alguns vídeos com ele brocando. Tem uma mandinga que eu faço aqui também, galera. É o seguinte. Aquele botão de detalhes. Aqui no Playstation é triângulo e em outras plataformas vai ser outro botão. Eu vou no detalhes. Aí eu aperto cinco vezes pra baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí eu saio e já vou pro pack. É claro que se vier alguma coisa pode ser coincidência e tal. Mas eu gosto de fazer isso porque já comentaram comigo e eu já percebi também. Que às vezes não é bom você ficar fazendo packs seguidos muito rápido. É bom tipo assim, de um pack pro outro. Você esperar pelo menos alguns segundos e tal. Não ficar fazendo muito seguido. Porque às vezes você vai fazer na velocidade, vai fazendo ímpeto. Vai fazendo cinco, seis, sete, oito, nove, dez packs rapidão. De um a um. Aí quando você viu você já gastou mil moedas e não vem nada. Aí às vezes você faz um pack, espera alguns segundinhos, faz outro. Aí às vezes dá uma melhorada na questão. Aqui por exemplo tá vindo só jogadores três estrelas. Hoje a nossa sorte aqui não tá lá essas coisas não. Mas às vezes a gente fazendo uma mandinga aqui, esperando um pouquinho ou outro pro próximo. Às vezes dá uma melhorada. A gente já tirou vários jogadores especiais dessa caixa. Aí a gente tem que ter sorte que tipo assim, o próximo especial pode ser uma cartinha que não é o Tchavichenko. Aí a gente tem que ter sorte de tipo assim, o próximo especial, o próximo jogador cinco estrelas já ser o Tchavichenko. Pra gente já matar essa saga em busca da fera aí. Olha, o estádio brilhando claro, né? Aí eu já sei que é uma cartinha normal. Aí quando for uma carta especial já dá pra gente saber no início. Aqui ó, essa aqui por exemplo veio três estrelas. Vou fazer um na sequência aqui rapidão. Pra vocês verem. Veio o Caio Jorge brasileiro. Vou fazer na sequência aqui. E na teoria vai ver uma carta ruim. Mas como é coincidência, né? Aí ó, veio uma carta normal. Uma carta que pode ser comprada por GPs. Vamos esperar pra ver a questão das estrelas. Mas eu creio que vai ser três estrelas. Não recomendo fazer... Aí ó, três estrelas. Não recomendo fazer packs muito rápidos não. Tipo assim, você cortar animações já e ir pro próximo e tal. Pode acontecer, né? Adivinha carta boa. Mas não... Pelo que o pessoal comenta. Não é muito bom não. É bom esperar um pouquinho. De um pack pra outro pra... Dar uma mexida aí no algoritmo, né? Dar uma melhorada aí nas chances. Abri a carta do Tchavichenko aqui. Tem muita gente falando bem da gameplay dele. 90% das pessoas estão falando bem da gameplay dele. Uma ou outra pessoa tá falando mal da gameplay. Eu, sinceramente, ainda não sei. Porque eu prefiro testar, né? E outra coisa, galera. O ímpeto dele aumenta ali velocidade, aceleração, equilíbrio e resistência. Aí tipo assim, dá pra evoluir ele deixando tipo 94 de finalização. A partir dos 94, quem quiser deixar 95, 96 de finalização, aí já gasta muito. Dá pra deixar ele ali com 94 de velocidade, por exemplo. Aí quando vem o ímpeto, aí aumenta 2, vai pra 96 de velocidade. Fica uma cartinha bem interessante. Tem várias formas de evoluir ele. Eu vou... Se a gente conseguir tirar, né? Eu vou ver qual a melhor forma que a gente vai inventar. Mas até dia 27 de setembro, se não me engano, dá pra gente ir redistribuindo os pontos de graça, né? Depois dessa data, parece que a Corona vai começar a cobrar alguns GPs. Aí a gente tem que tentar aproveitar, caso for fazer várias evoluções, pra testar e tal. E no sugerido, eu creio que ele pega o overall base 99, e no plano de jogo ele pega o overall 102. Aí o Tote, ele pega o overall 98, e no plano de jogo ele pega 102, aumenta 4, né? O Chavichank, se aumentasse 4, pegaria... Olha o Rapadura. Tiramos aí o Lapadura. Se o Chavichank aumentasse 4, ele pegaria 103 de over, né? Tipo aquele Messi do Leo Messi Edition, que a Konami tá vendendo nas lojas aí das plataformas. É galera, mais uma cartinha normal. Eu não tava prestando muita atenção não, mas eu acho que a gente tirou só 3 estrelas, né? Nossa, mais uma. É o Juan Jesus, acho que é brasileiro do Nápoles. Ele mesmo, zagueirão Juan Jesus. Deixa eu sair aqui e voltar pra ver se dá uma melhoradinha. Acho que eu já vou num pack aqui de 10 para o 900. Porque a gente já gastou o azar todo, né? Naqueles outros. Olha isso, mano. O estádio brilhou normal. Só vai ter carta normal dentro desse pack aqui. 10 jogadores por 900 e a Konami faz uma coisa dessa. Aí, ó. 4 estrelas. A gente já sabia que a sorte não tava do nosso lado. Demos uma forçada aqui agora fazendo esse pack de 10 para o 900. E a Konami retribui dessa forma aí. Tá aí o grande De Vrij. 10 jogadores por 900 moedas. O melhor do pacote é o De Vrij. E não vem nenhuma cartinha especial, mano. Aqui o De Vrij, Brecalo, Lovrit, Okereke, Brenner. Aqui o Pelegrini. O Susses. Guamudson, Gagliardini e o Asmon. Meu Deus do céu. Vou fazer um de 1 aqui. Qual é que a gente faz uns 2 de 1 e tenta mais um de 10? Opa! Cartinha especial. Só que brilhou azul, mano. Vai ser... Vai ser 5 estrelas, porém não vai ser o Tchavitink. Para ser o Tchavitink tem que brilhar verde, né? Verde com dourado. Quem que é esse? Jogador especial aí da Lazio. É o Castelhanos. Centravante aí. Argentino da Lazio. Estilo de jogo artilheiro. Konami tá de zoeira comigo. Aqui o Pack normal. Vem aqui o Pulisicite. 4 estrelas também. Poderia ser pior. Aqui que vai ser uma cartinha normal também. É o Origi. 3 estrelas. Centravante bugado. Gameplay dele muito boa. Acho que eu vou fazer um pacote de 10 para 900 aqui, galera. Tô achando que vai ser a hora do homem vir. Esperar um pouquinho aqui. Simbora lá. Nossa, mano. Não acredito, não. Konami tá de brincadeira, mano. Só carta normal mais uma vez. Melhor jogador da caixa é 4 estrelas. Aqui o... Foi o Giroud, né? O Olivier Giroud. O Iconet. Escoru. Escoru. Pisque. Candreva. Bastone. Aqui o Ranieri. Sope. Verdi. O Yermina. Felipe Anderson. Essa carta do Felipe Anderson é interessante pra caramba também. Vai até nível 29. Mano, sem palavras, viu? Acabei indo de 10 para 900. Era pra ir no outro. Não, mano. Tá de zoeira. Olha isso, galera. A gente fez uns 3 packs de 10 para 900 e só veio carta que pode ser comprada por GPs. Pelo menos agora veio 5 estrelas, né? É o Manhã. Tá aí o Manhã, Beto, Paredes, Mazokin, Exposito, Aebischer, Desiglio, Tamesa, Demer e o Sommer. Aqui 2 jogadores 5 estrelas. O pack foi bom, entre aspas. Mas é azar demais do Tchepchenko não estar no meio, né? O Konami tá de zoeira com esses packs, mano. Eu acho que de carta especial tá faltando só ele. Aqui tiramos o Júnior. Vamos tentar pescar o Tchepchenko em alguns packs aqui de 1. Mas hoje vocês podem ver aí, ó. Tá ouça. A gente praticamente já zerou a caixa, né? Vamos lá, dona Konami. Nunca te pedi nada. Olha isso, mano. Mais uma cartinha normal. Pra quem não sabe, galera, eu já falei em vários vídeos aqui. O estádio, assim que começa a animação, se o estádio tiver com luzes claras nas bordas do estádio, dentro do estádio, mas nas bordas, se tiver com luz clara, é uma cartinha que pode ser comprada por GPs. Carta normal. Se o estádio, na hora que começar, o estádio tá que tiver com as bordas escuras, aí vai brilhar uma cartinha Legend ou então uma cartinha especial que esteja na caixa. Aqui, ó. Vou tentar mostrar pra vocês nesse aqui agora. Olha lá, ó. Está claro dentro do estádio. Essas bordas aí, ó. Estavam claras antes que começou. Quando tá assim, a gente já sabe que é uma cartinha por GPs. Aí quando tá escuro, a gente já sabe que é uma cartinha especial. Eu já comentei isso em vários vídeos, aí teve gente me perguntando aqui porque não entendeu ainda. Aí como eu não consigo colocar a mão, né, mostrando o vídeo assim pra vocês e tal, não tô no IPC, aí fica um pouquinho mais difícil de explicar, mas eu creio que deu pra entender. Galera, eu vou fazer mais um de 10 aqui. Tomara que o Chavchenko venha agora, mano. Já perdi a conta dos packs aqui. Nossa, mano. Não sei o que dizer, galera. Sinceramente, não sei o que dizer. Tomem bastante cuidado nessas caixas. Como eu já falei pra vocês, eu sou criador de conteúdo, a gente tem a rentabilidade aqui, o pessoal manda gift card também e tal. De vez em quando, os gerentes da Konam mandam alguns gifts pra gente também. Já tem um tempo que não mandam. Inclusive, esses dias, alguém tava perguntando o Robyron lá se ia mandar moedas e tal. No eFootball 2000... Acho que do 2023 pro 2024 eu ainda não recebi nada da Konami, não. Mas o pessoal sempre tá ajudando aqui e tal. Aí vocês tão vendo o gasto absurdo pra tentar pegar a caixa. E parece que, tipo assim, sabe a carta que a gente quer e vai deixar por último, né. Isso aí é sacanagem demais, mano. Esse Elmas apareceu ali, é um gameplay interessante. Eu vou fazer de 1 a 1 agora, galera, porque... Eu acredito que... Em algum momento aqui ele vai vir antes do último. É o seguinte, galera. Eu tava pensando aqui... Ó, pra você ver, eu tô com 2.480 moedas. Eu tava com muitas mesmo. Tava pensando aqui de fazer o pack de 10 jogadores por 900. Porque se o Chavshank não vir, aí vai sobrar só um jogador na caixa que é justamente ele. Se acontecer isso... Ó, pra você ver, eu não sei o que vai acontecer. Vou fazer aqui pra sobrar só um jogador lá na caixa. Se acontecer de sobrar só o Chavshank, é mais uma prova aí que a Konami tá de zoeira. E se ele vir, também vai continuar ruim, né. De todo jeito, tá ruim aí pra Konami. Porque tá... Claramente... Claramente a gente vê que a caixa, o algoritmo é... Manipulado, né. O famoso caça-nickel. Ah, tá. Eu vou ter que mexer aqui no time porque a gente já contratou muitos jogadores. deixa eu mexer aqui rapidinho que a gente vai lá. Ué, o maço eu vou deixar aqui por enquanto que talvez a gente evolui pra fazer gameplay. Dispensei esses aqui. 19, tá tranquilo. Aí vamos ver, galera, se o Chavshank vai vir nesse giro agora ou se ele vai ser realmente o último jogador aí da caixa. 10 jogadores por 900. Eu acredito que ele vai vir agora. se não vier, o Konami tá de zoeira com a gente. Aí, ó. O estádio tá com as bordas escuras. Brilhou. Verde e dourado vai ser o Chavshank, mas... Bem no final, né, mano? Já tô cansado aqui de fazer pack-opers. Vou aproveitar pra já evoluir ele aqui e tal. A gente já completar tudo nesse vídeo. Aí a partida, se eu não trouxer a gameplay nesse vídeo aqui, no próximo vídeo do canal, a gente já faz aí a estreia do Chavshank. Show demais? Muita nostalgia? Eu tenho o WoW em Legend Epic. Eu jogava com o Chavshank e com o Owen no PlayStation 2. Vou tentar fazer essa dupla aqui. Trazer uns vídeos pra vocês também e tal. Curto demais. Gostei bastante da Konami mandar essa cartinha dele. Muita nostalgia. Porém, gosto de vir aqui. Foi muito custoso pra gente conseguir pegar ele. Aí foi o último jogador cinco estrelas que tinha. Se a gente foi quase girando de um a um, poderia ser que ele vinha rápido ou não. Aí a gente acabou já fazendo esse pack-open aqui dos 10 para os 900 pra já garantir já pegar de uma vez. E quase que não vem, né? Quase que fica ele por último aí na caixa. Deixa eu bloquear ele aqui. Não tem perigo da gente fazer nenhuma bobagem. Forma física dele estável. Ímpeto dele em agilidade mais dois. Deixa eu já evoluir ele aqui. Aí eu mostro pra vocês a questão das evoluções personalizadas e a gente já evoluiu já evoluiu ele da nossa forma. Olá, galera. Ficou um jogador na caixa. A gente fez 149 giros. Teve moedas que foi de promoção, teve gift card e tal, teve giros que a gente fez de 10 para 900 e economiza também. Ao todo não foram 149 giros, né? Porque tem a questão das promoções, giro de 10 jogadores por 900 moedas e questão também do... de ter sobrado um ali e ter o giro gratuito. Teve aquele giro gratuito que a Kona mandou. Mas enfim, na minha opinião, se você souber que você vai ter que girar a caixa quase toda, não vale a pena. Na minha opinião, só vale a pena para quem gira poucas vezes e consegue. O meu caso aqui é diferente, a gente gera conteúdo e tal, mas eu gosto sempre de deixar bem claro aí para a galera. Aqui vamos em jogadores. Está aqui o... o Chevchenko. Aqui, galera, treino de nível. Ele pede mais ou menos 110 mil de XP para chegar no nível máximo. para ser mais exato é 101 mil de XP. Já chegou aí no nível 32 barra 32. Deixa eu colocar alguns aqui de mil também para a gente gastar. Galera, quem puder fortalecer no like, se inscrever no canal, me ajudar a compartilhar esse vídeo, agradeço demais, mano. Muito obrigado mesmo. O canal está crescendo bastante. já passamos aí dos... Última vez que eu olhei, eu acho que a gente tinha passado dos 55 mil inscritos. Muito obrigado mesmo, é surreal demais. Aqui, galera, no progresso do jogador. Como eu falei para vocês, a gente pode deixar a finalização dele aqui 94. 94. uma das possíveis formas é essa aqui, né? Contato físico 70, força do chute 88, velocidade 92, aceleração 88, aqui o controle de bola 80, aqui não coloquei no impasse, e aqui 12 na finalização, deixando a finalização 94. deixa eu descartar aqui para a gente conferir a questão do sugerido. Aqui, ó, no sugerido, a Konami deixou ele com finalização 92, aqui controle de bola 79, drible 78, condição firme 72, aqui aceleração 92, velocidade 80, resistência ali 81 e tal, e aqui salto 79, contato físico 72. deixa eu ver aqui o que a gente consegue fazer aqui. Aqui, ó, se a gente tirar um pouquinho do contato físico e colocar aqui no drible, ele permanece com o overall 98. Mas tem outras formas de evoluir ele também. aqui, ó, tinha gente falando comigo que estava deixando a força do chute dele 90. Tô bem na dúvida aqui de como é que eu vou evoluir ele. Deixa eu descartar aqui. voltar aqui para o sugerido. Aqui, desse jeito, galera, ele está a velocidade 90. Aí, com o ímpeto, ele vai para 92. Aí, quando ele vier com setinha boa na partida, eu acho que ele vai para 94. Mas eu já vi o pessoal evoluindo mais essa velocidade. Não sei se tiraram aqui do contato físico, depois eu vou ter que dar uma conferida. Aqui, ó, dessa forma, fica com velocidade 92. Com o ímpeto, fica com velocidade 94. E com a setinha para cima, pode ser que ele chegue em velocidade 96. Dessa forma que eu acho interessante. Aqui, ó, galera, finalizasse o 92 e permaneceu com o overall 98. Eu vou lá no plano de jogo para ver se desse jeito aqui ele pega o overall 102. Aqui na finalização, 92. Achei interessante. Aqui no passe, o passe rasteiro e o passe alto não são bons. Continuaram baixos mesmo. Aqui no drible dava para aumentar mais um pouquinho também. Aceleração aqui pegou 91. Aqui velocidade 92, força do chute 88, resistência 83. E aqui no contato físico aumentou 1. Ficando ali com salto 76, contato físico 69, cabeceio 72. Desse jeito eu achei interessante. Mas a gente pode mudar, né? Igual eu falei para vocês, acho que até dia 27, mais ou menos até o final de setembro, dá para a gente redistribuir os pontos de forma gratuita. Deixa eu ir lá no plano de jogo para ver como é que ele ficou. Aqui, ó, galera, com ímpeto, a velocidade vai para 94, aceleração 93, equilíbrio 76, resistência 85. E lá no plano de jogo, ele pode aumentar mais 2 nesses atributos, entre outros atributos também, quando a setinha dele vir para cima. Finalização, por exemplo, pode chegar em 94. e o talento ofensivo geralmente aumenta uns 3, pode chegar em 93. Está aqui as habilidades de jogador dele. Achei uma carta interessante. Aí logo logo eu já trago a gameplay para a gente testar o Chevchenko também. Aqui, ó, no plano de jogo eu vou puxar ele aqui. Aqui o O que eu estava falando para vocês. Colocar o Chevchenko aqui no lugar do Dimas por enquanto. Aí a gente pode colocar ele aqui no lugar do Tote ou então no lugar do Delpiero, por exemplo. Aqui, ó, galera, desse jeito ele está pegando o overall 101. Deixa eu mexer nos pontos dele mais uma vez. Essa evolução que eu fiz eu achei bem interessante. Pode ser que no dia que a gente for jogar eu faça ela. Mas aqui eu vou mexer na evolução dele para a gente ver ele com o overall 102. Aqui, reverter o progresso do jogador estava, olha, grátis até 27 de setembro. Custou zero GPs a gente teve os pontos dele de volta. Aqui distribuiu automaticamente. Ficou interessante também só que eu queria a velocidade dele maior. deixa eu usar os pontos aqui. Mas aí com a ajuda do iFootball Hub e tal eu vou simulando nos aplicativos eu vou simulando aqui também para a gente conseguir deixar ele com o overall 102 e com a velocidade maior do que essa aí caso for possível, né? Aqui, ó, galera, como eu falei para vocês dessa forma aqui ele pega o overall 98 base. Engraçado que lá na cartinha da Konami lá no... na caixa, né? Mostra ele com o overall 99. Depois eu vou conferir essas evoluções. Mas desse jeito aqui está bacana. Ele está overall 98 base e no plano de jogo aqui ele pega overall 102. Aí, hoje eu não vou fazer gameplay, galera, mas logo logo eu trago gameplay, a gente testando o Tchavchenko. A gente já testou o Snyder, já testou o Tchavchenko. Aí a gente já tenta testar os três juntos. Mas caso a gente não for testar os três juntos, pelo menos o Snyder e o Tchavchenko provavelmente vão jogar juntos, né? Depende da setinha que o Tchavchenko vier também e tal, mas provavelmente vai dar para a gente testar os três juntos. Galera, é o seguinte, quem puder fortalecer no like, se inscrever no canal, me ajudar a compartilhar esse vídeo. O pessoal estava me perguntando de time de força máxima também. Deixa eu só trocar aqui. Aqui, ó, se a gente for fazer um time aqui escolha automática por atributos, aí ele está pegando 3.123 de força. Aí logo, logo eu trago o gameplay com um time parecido com esse aqui. Ficou aí com a força bem elevada, 3.123 de força. E eu acho que dá para aumentar um pouquinho. Aqui, por exemplo, eu não estou vendo o Mbappé. O Mbappé é overall 100. Dá para colocar ele no banco ali. Ordenar aqui, por exemplo, por pontuação geral. Aqui, ó, esse Mohamed Salah é overall 100. Ali aumenta a força do time. Esse Adriano Imperador é overall 100 também. Aumenta ali a força do time. Engraçado que se eu colocasse o Adriano no lugar do bastão, não ia aumentar, não. Sendo que o bastão é 99, Adriano 100. Enfim, galera, tem vários jogadores aqui que eu quis colocar overall 100. Aí vai aumentar aquela força coletiva. Logo logo eu trago um vídeo usando o time de força máxima também na gameplay para a gente já ficar com essas questões aí completas. Muito obrigado por tudo. Abraço, até a próxima. Falou!